Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na nossa primeira edição do Plantão Glorioso pra gente, nesse horário de almoço, falar do nosso Botafogo e falar de retornos importantes. Ontem ficou muito claro que alguns jogadores fazem muita falta nesse time do Botafogo. Sem contar, é claro, o Júnior Santos, que quando entrou mudou o jogo, o Marlon Freitas, mas jogadores que estão no departamento médico. Vamos falar do retorno de Tiquinho Soares e outros jogadores também. Fernando Marçal, Rafael, Pablo, enfim, Matheus Nascimento. Vamos trazer um boletim de retorno desses atletas pra vocês e, é claro, falar desse pontinho conquistado. Ele é importante pro Botafogo, sim ou não? O Arthur Jorge falou que o negócio é ganhar, mas, analisando o campeonato, foi bom ou não foi? Vamos falar sobre isso e muito mais depois da venda. Bom, você que tá ligado aqui nesse Plantão Glorioso, o Canal Gigante Glorioso precisa muito, muito da sua ajuda. E quando eu falo da sua ajuda, é do seu like. Você deixar o like no vídeo do GG, você tá fazendo com que o GG volte a ter a relevância que ele tinha antes de tomar a punição que a gente tomou. Então a gente conta muito com a família GG nesse momento. Tá assistindo o vídeo? Deixa o like. Tem muita gente que assiste e esquece de apertar esse botãozinho aí, né? Então dá essa moral pra gente, pra que novamente nosso canal esteja aí recomendado pela plataforma pra várias pessoas que querem ouvir Botafogo por um botafoguense. E vocês sabem o que é. Paixão, mas racionalidade também. Vamos lá. Vamos falar de Botafogo racionalmente. Foi bom ou não foi esse empate contra o Fortaleza? O Arthur Jorge não quer saber. Ele falou, bom ou não é? Mas eu vou contrariar o Arthur Jorge com todo respeito ao AJ, de quem tô gostando muito, gosto muito do trabalho, desse início de trabalho do AJ, que vem inclusive superando o início do trabalho do Luiz Castro aqui no Botafogo. É claro, o Luiz Castro tinha um time um pouco, um pouco, né? Um pouco inferior e tal. Mas o Arthur Jorge tá lidando com vários problemas que o Luiz Castro não lidou quando chegou aqui, né? Principalmente de não ter jogador pra determinada posição. A gente reclamava da lateral direita. Conseguimos lateral direita. E aí vem agora centroavante. Não tem centroavante no elenco. Matheus machucou. Tiquinho machucou. O Eduardo que quebra um galho machucou. Meu Deus do céu. E o AJ tá dando um jeito. Tá se virando nos 30. Então assim, considerando o contexto, considerando o time que entrou em campo, com várias modificações, jogadores que não estão acostumados a iniciarem partidas, foi um bom resultado? É, pra mim foi. Pra mim foi. Mas eu gosto desse pensamento, dessa ideia de que bom é vencer. Bom é vencer. Mas tendo em vista todo o contexto, empatar com Fortaleza, conquistar um pontinho, permanecer no bloco da frente. Essa que é a grande questão, galera. Enquanto o Botafogo estiver pontuando e permanecendo no bloco da frente, tá ótimo, porque a gente tá envolvido em três competições. E envolvido em três competições, você não pode largar o Campeonato Brasileiro, porque qualquer mole que você dá, você tá na zona de rebaixamento. Qualquer mole que você dá, você tá lá brigando pra não cair. Então angariar pontos nesse início de campeonato é muito bom, mas sem descuidar dos jogos de vida ou morte. O Campeonato Brasileiro na sexta, sétima, oitava rodada não é jogo de vida ou morte. Agora, Copa do Brasil. Perdeu? Acabou. Perdeu? Acabou. Libertadores, dependendo da situação, perdeu? Se o Botafogo perder na quinta-feira pro universitário, ele pode ser lanterna do grupo de novo. Se ele venceu o universitário, ele pode ser líder do grupo. Ele pode garantir a classificação, dependendo do resultado de LDU e Rúneo Barranquilla amanhã. Então, galera, o Arthur Jorge, ele fez certo. Agora, o discurso de vitória, ele não pode sentar num comodismo, porque se ele se acomodar, você acha que os jogadores também não vão se acomodar? Então, enquanto ele manifesta essa vontade de vencer e essa insatisfação com a não vitória, ele faz com que os jogadores também se incomodem em não vencer. E ontem o Botafogo merecia ter vencido. No segundo tempo, é claro. O primeiro tempo foi horroroso. Mas no segundo tempo o Botafogo jogou muito bem. A entrada do Júnior Santos, do Marlon Freitas e do Savarino e dá um ânimo pro jogo de quinta-feira. Porque a gente sabe que esses jogadores estarão lá. E esses jogadores podem desequilibrar pra nós. O universitário, nesse momento, ele precisa ganhar do Botafogo. Ele vai ter que dar campo pro Botafogo. E o Botafogo tem que ser inteligente. Marlon Freitas fazendo essa transição rápida com os jogadores de velocidade e o Júnior Santos sendo letal. Se o Eduardo tiver condição de jogo, melhor ainda. Porque aí a gente joga com um atleta que tá acostumado a pisar na área, que tem feito gols. Então, eu acho que o Botafogo, pegando esse segundo tempo do Fortaleza, dá um ânimo pra esse jogo de Lima às 19 horas. Tô ansioso, é claro, né? Não é pra menos. Mas tô animado. Do que eu vi ontem, com a entrada dos nossos principais jogadores, dê um ânimo de que a gente pode conquistar essa vitória, sim, lá no Peru, diante do universitário. Agora vamos lá, galera. Momento boletim médico, né? Ontem o jornalista Bernardo Gentili publicou nas suas mídias sociais, já que o Botafogo não faz isso, né? O jornalista Bernardo Gentili foi lá investigar com as suas fontes e deu lá um prazo de retorno de vários jogadores do Botafogo. Gentili disse que o Tiquinho Soares retorna no final desse mês de maio, na pior das hipóteses, no início de junho. Era, obviamente, o previsto, né? Ele não tá inventando nenhuma informação, tirando nenhum coelho da cartola e tal. Era o previsto. Se voltar no final de maio, como o Gentili trouxe, ele pode, quem sabe, ficar à disposição pra partida contra o Junho Barranquilha. Já seria um grande feito. Seria um grande reforço. A gente tem percebido como o jogador, com as características do Tiquinho, faz falta nesse time do Botafogo. Então, se o Tiquinho realmente retornar no final do mês, ele pode ficar à disposição, na melhor das hipóteses, pra esse jogo decisivo. Se seguir o cronograma bonitinho, né? Realmente fica sem jogar essa primeira fase de Libertadores. E aí só volta no início do mês de junho, perto ali da Copa América. Matheus Nascimento, só em agosto. A previsão é quatro meses. Quatro meses. Então, maio, junho, julho, agosto. Realmente não tem como adiantar isso. Foi uma lesão muito mais séria. O Eduardo com a lesão no pé. Tá relacionado pra partida contra o universitário. Viajou com o grupo e tal. Então, a gente espera o Eduardo voltando contra o universitário. Pablo, indefinido. Botafogo não fala do retorno do jogador. Luiz Segovia, em tese, não há restrição nenhuma. O jogador também já está à disposição. Não atuou contra o Fortaleza. Não ficou nem ali na lista de relacionados pro jogo contra o Fortaleza. Mas, para a viagem pro próprio Peru, o Luiz Segovia está. Então, não há restrição nenhuma no nosso Segovão. Outro jogador. Marçal retorna essa semana. Marçal retorna essa semana. Aos treinamentos, né? Imagino eu. Não à disposição pra jogar. E o Rafael, daqui a um mês. Então, o Botafogo vai voltar, se tudo der certo, né? Até a próxima contusão, é claro, desses caras. Vai voltar até aí três laterais esquerdos, três laterais direitos, né? Não dá pra gente contar muito. A gente fica contando. É quando é que vai se machucar de novo. Infelizmente, a conta é essa, né? Bom, vamos torcer. Principalmente aí pro retorno de Tiquinho Soares, que realmente é o que nos interessa nesse momento. Eu fico por aqui, gente. Beijo grande no seu coração. E, ó, não esquece, você é da família GG, você curte o conteúdo, você adora essa equipe aqui maravilhosa, né? Eu sei disso. Então, você deixa o like nesse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Passamos da marca de 103 mil inscritos, devagarzinho chegando nos 104, devagarzinho crescendo. E a gente conta muito com a moral de vocês pra que o canal possa voltar ao que sempre foi. Beijo grande no coração. Saudações, Alvinegras. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí